e veja se isso que eu falei para vocês um ponto o livello esses benefícios de viagem se essa anuidade que você paga se vale a pena esse cartão quer ver só para você entender comigo aqui tá e hoje em dia vale a pena ter esses cartões da américa express e vocês acham vale a pena ter esses cartões da amex hoje em dia e com tantos cartões hoje bons no mercado vocês acham que vale a pena não vale a pena você não consegue encontrar benefícios nesses cartões estão expostos na mesa aí o platino car gold car green card que que vocês acham para vocês vale a pena ter esse esse cartão esses cartões você enxerga no dia a dia o retorno de benefícios para vocês e se você enxerga é esses benefícios voltando para vocês show de bola tá e agora se você não enxerga o que tem tem gente que tem o cartão e não viaja muito só usa de vez em quando né então pode ser que as 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 ideias sejam diferentes tá que que eu vejo tá é sobre o amex hoje no Brasil tá hoje nós temos dois emissores que o bradesco e o santander tá então o bradesco emite é a maioria dos cartões então eles têm a linha crédito que aquele cartão antigo blue é gol de crédito e por mais que eles foram descontinuados o bradesco tinha um portfólio muito grande dos cartões amex é pessoa física e na pessoa jurídica o bradesco ele tem ainda uma quantidade variada de cartões amex voltada para a pj é o amex push in que é voltado para hotéis controle de gastos financeiros né então bradesco tem uma quantidade de cartões amex ainda um pouco elevada para o nicho de clientes tá e o bradesco hoje trabalha com essas versões de cartões né o cartão green card gold card e platinocar bem todos esses cartões bradesco você pode solicitar ele pelo site não sendo correntista e sendo correntista pelo aplicativo ou pelo site ou também nas agências tá no santander ele libera o cartão para correntista e não correntista tá eo ao propósito de solicitar o cartão é o mesmo do santander para correntista e não correntista tá a diferença do santander e bradesco aqui o bradesco ele tem mais do ral para trabalhar com amex devido a os seus anos de história com américa express e já o santander começou agora ele ainda apanha nesse cartão que eles lançaram tá bem quem tem um cartão green hoje o bradesco que o santander não emite ele né quem tem esse cartão a pontuação dele é um ponto por dólar gasto esse cartão vale a pena solicitar ele quando você vê um cartão desse uma anuidade dessa já vou mostrar para vocês e o que ele oferece por mais que os pontos dele vai para o membership através da livello ele é um cartão também que quando ele foi lançado no brasil vocês talvez não saibam o que ele tinha antes mas esse cartão ele pontuava 1.3 e ele tinha na época sem parar tag de pedágio ilimitado para quem tinha esse cartão o green card e fora os outros benefícios que esse cartão tinha na época bradesco ele foi tirando os benefícios desse cartão e deixou ele um cartão morto hoje é um cartão comum apenas ele é bonito por ser um cartão américa express mas é um cartão que teoricamente não tem mais vantagens a não ser a pontuação 50% desconto em teatros e 50% desconto em cinemas mas isso do 50% não é uma exclusividade do américa express é um benefício que o bradesco dá aos seus clientes quando você fala de benefícios do américa express simplesmente só tem a pontuação desse cartão e uma anuidade absurda de cara né eu vou abrir para vocês verem aqui para vocês terem uma noção do que eu estou falando quando a gente fala de américa express green eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que vocês se identificam com ele se vale para você ou não ter esse cartão por exemplo sem limite pré-estabelecido é mentira isso é mentira cartão ele tem um limite se você pedir um cartão aqui agora ele vai mostrar o limite para você esse é o limite estabelecido ele não é um cartão sem limite mais o bradesco mudou tudo no passado sim hoje não mais esse cartão é aprovado com 1500 reais de limite um ponto por dólar gasto que vai para a livelo e aí eu vou falando para vocês o que tem de bom destaque tá os pontos não vão para o membership eles vão para a livelo assistência despesa médica serviço de consulta médico virtual prorrogação de estadia caso aconteça algum acidente pessoal ou doença súbita seu cartão cobre os custos de dias extras durante sua viagem segurada cobertura é válida para cada diária de até 100 dólares duração máxima de cinco dias dólares 100 dólares nos Estados Unidos um hotel é um hotel purgueiro bom então você vê ele cobre um valor mas dependendo do hotel que você tá não cobre acompanhante em caso de hospitalização perda de bagagem assistência referencial é bem isso daqui eu acabei de falar para vocês é os benefícios desse cartão que é o green veja se isso que eu falei para vocês um ponto olivello esses benefícios de viagem se essa anuidade que você paga se vale a pena esse cartão quer ver só para você entender comigo aqui tá se ele realmente vale a pena e ele realmente vale a pena olha isso daqui o green 12 parcelas de 43 e 90 a 526 e 80 uma anuidade desse cartão e aí eu acabei de falar para vocês benefícios dele né eu hoje falo para vocês seguinte tá um ponto por dólar gasto livelo é para você ele dá um simulador caso você queira simular se você gastar cinco mil reais ao dólar de 53 você vai ganhar 9.206 pontos né e é turbo né vale a pena eu tenho esses benefícios para pagar essa anuidade em si né você pode ver ó outros cartões do bradesco é eu tô pegando ruim do bradesco que ele é o único que tem aqui né no caso desse do do green que o santander não trabalha com ele mas olha 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 os benefícios dele pelo bradesco um ponto um ponto é pagamento por aproximação e seus benefícios do cartão tá 50% de desconto cinema cinema que menu bradesco seguro de grátis e desconto em teatro bradesco bom então a gente tá falando de um cartão que no passado ele foi muito bom ele pontuava 1.3 tinha benefícios de retorno desse cartão ruim hoje não mais hoje é um cartão bonito na carteira ele virou um cartão bonito em carteira e aí 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 e aí